Combustível do futuro. O programa pretende auxiliar na transição energética do Brasil a partir do aumento da geração de biocombustíveis e de novas tecnologias verdes para o setor de transporte. O governo vai incentivar tecnologias para biocombustíveis na aviação e no segmento marítimo, além de veículos com o uso de óleos vegetais hidrogenados, células de etanol, hidrogênio e eletricidade, desde que gerada por bioenergia. Parcerias com o setor privado, que já vem investindo no novo mercado, também estão previstas. Uma das ideias do combustível do futuro é chamar todos esses atores, entender em que status isso está, quais são as necessidades que nós temos. Todos os projetos governamentais sobre o tema também serão integrados, entre eles o RenovaBio, que desde 2016 vem incentivando a produção de biocombustíveis. Para o governo, é preciso aproveitar a experiência brasileira para atenuar a progressão do aquecimento global e conseguir atingir as metas climáticas do milênio e do Acordo de Paris. O governo federal segue firme, contribuindo de forma significativa para a redução de emissões, reforçando a sua liderança na transição energética mundial.